Livro Invencível de Elisabeth Wehr A intimidade gera plenitude Capítulo 2, parte B Uma coisa que Deus não pode fazer é mentir. Ele não repetirá as mentiras que os outros disseram ao seu respeito. Ele não permitirá que uma mentira que você disse sobre si mesmo seja chamada de verdade. Ele não permitirá que um rótulo seja o seu limite. Na sua presença, todo rótulo cai até aquele que você escreveu sobre si mesmo. Ele chama você pelo nome e não pelos nomes que você tem sido chamado. Ele chama você pelo nome que o Espírito vê quando ele paira. Ele tem estado face a face com os seus anseios mais profundos e com os seus medos mais obscuros. Ele vê os lugares não formados. Ele vê a esperança decepcionada. Ele vê as nuvens escuras da confusão. Ele vê o tumulto e a agitação da humanidade em crise. Ele ouve os clamores dos assustados e dos solitários. Ele sente a dor dos isolados e dos rejeitados. Ele vê o laço do pecado e da vergonha. Ele vê as muitas águas que ameaçam dominar. Ele vê através das profundidades das trevas que acinzentaram a cor do seu mundo com faixas de sombras. Ele vê tudo isso e declara luz. Os outros podem chamar você de garota. Ele a chama de filha. Os outros podem chamar você de fracasso. Ele a chama de filha. Você pode se chamar de heterossexual, transexual, assexuada, lésbica ou qualquer variedade de rótulos. Ele chama você de propriedade dele. Filha é superior e alcança mais fundo que o gênero. Filha é mais íntimo que a sua orientação sexual. Filha é quem você é para o seu Criador. Deus não se dirige a nós como meninos e meninos. Ele nos chama de filhas e filhos. Há lugares íntimos em cada um de nós que só podem ser tocados por Ele. Há lugares dentro de nós que foram criados para responder ao Espírito de Deus. Não sei se o nosso planeta clamou quando ele estava submerso nas profundezas de um túmulo de águas. Não sei porque o Espírito de Deus escolheu parar então. Eu sei que agora o Espírito de Deus está tão próximo de nós quanto um sussurro, esperando para nos envolver e nos abraçar. No Novo Testamento, o coração do Criador foi ecoado nas palavras de Jesus. Mateus 23,37 Agora mesmo, o Espírito de Deus paira, esperando para declarar paz sobre as tempestades. E para silenciar os clamores das nossas terras desertas que uivam. Ele espera, ansiando por nos envolver com a proteção e o calor das suas asas. Queremos isso? Será que convidaremos o Espírito Santo que paira para se aproximar? Será que permitiremos que Ele nos proteja? Será que permitiremos, nas nossas tentativas, de nos protegemos até quando descobrimos outros? Será que ouviremos o nosso Criador? A intimidade faz parte do nosso desejo humano profundo, desesperado, de simplesmente pertencer a alguém. Ansiamos por pertencer, porque fomos criados para pertencer. Ansiamos por intimidade, porque fomos criados para a intimidade. Necessitamos amar e ser amados, porque fomos criados para amar. A verdade é que tendemos a simplificar em excesso algumas coisas e a complicar outras. No que se refere ao gênero, fazemos as duas coisas. Eu vivo no corpo de uma mulher, mas no fim das contas, eu sou um Espírito. Todos nós somos seres espirituais, tendo uma experiência humana bastante difícil. Essa terra não é o nosso lar, de modo que não deveríamos nos surpreender, porque às vezes os nossos corpos parecem estranhos, limitadores e constritivos. Eles nunca se sentirão de outro modo, até que a nossa estrutura mortal, corruptível, se revista do seu corpo imortal. Somos sementes esperando para ser liberadas. Então, e somente então, descobriremos quem e o que realmente nós somos. Estamos despedaçados. Pertencer a outras pessoas despedaçadas não consertará a nossa fragmentação, assim como fazer sexo não resolverá o nosso anseio por intimidade. Se isso fosse possível, as prostitutas e os viciados em sexo seriam as pessoas mais realizadas do planeta. Creio que todos nós concordamos que não é bem assim. Mas há alguém a quem pertencemos, alguém que pode curar a nossa fragmentação e preencher a nossa necessidade de intimidade. É o Espírito de Deus que paira e nos torna plenos outra vez. Você se lembra do versículo em Daniel capítulo 12, em que a pedra não tocada por mãos humanas se torna montanha? Esse conceito aparece também no livro de Isaías. Chegará o dia em que o monte da casa do Eterno será o único monte, firmado e mais alto que todos os outros. Todas as nações correrão para ele. Povos de todos os lugares partirão para lá. Eles dirão, venham, subamos o monte do Eterno. Vamos à casa do Deus de Jacó. Ele vai nos mostrar como é o seu agir para que vivamos a vida para a qual fomos feitos. Sião é a fonte da revelação. A mensagem do Eterno vem de Jerusalém. Isaías 2, do 2 ao 3. Deus nos mostrará a forma que Ele trabalha para podermos viver da maneira que fomos criados. Fomos criados para ter uma intimidade irremovível e invencível que não será dissuadida pelos nossos anseios mais profundos ou postergada pelos nossos medos mais primais. Se pedirmos, Ele nos mostrará a luz da sua bondade. Faça uma pausa, pondere e permita que a luz dEle vivifique você. Ore assim, querido Pai Celestial, ousa acreditar que Tu não estás distante e não me reprovas. Tu estás perto. Há coisas imersas nas águas profundas da minha vida que não posso mais ver. Eu te dou permissão para falar a minha vida. Libera a Tua luz e separa-a de toda treva e confusão em minha vida. Recebo a Tua designação de filha. Mostre-me a maneira como estás trabalhando em minha vida para que eu possa viver como fui criada para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Oi pessoal, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente e compartilhe para que mais outras mulheres, outras pessoas tenham acesso também a essa revelação do livro Invencível de Lisa Bevé. 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 Obrigado.